Nós estamos aqui no comando da Guarda Municipal de Pacajus, era para ser, na verdade, uma segunda-feira de carnaval, mas devido, né, devido à questão da Covid-19, ações da Guarda Municipal com as outras, com as outras, ou melhor, né, secretarias, estão desenvolvendo um trabalho de combate à Covid, né, Jardel? Bom dia. Bom dia, Chico. Exatamente, né, como eu lhe falei anteriormente, nós fizemos uma força-tarefa para tentar se fazer cumprir aí o decreto do governo, né. Dentro dessa força-tarefa tinha Polícia Militar, Autarquia Municipal de Trânsito, Guarda Municipal, o pessoal da Vigilância Sanitária, né, Secretaria de Saúde, todo mundo envolvido, onde a gente conseguiu aí, ó, fechar 11 estabelecimentos, né, de acordo com o decreto. Tivemos também 48 pessoas abordadas que estavam nos estabelecimentos, foram abordadas e o estabelecimento foi fechado, certo? Tivemos sete ocorrências de aglomeração, também que as equipes foram até o local, e 31 ocorrências de som alto. 31 ocorrências. 31 ocorrências. Mesmo sabendo a galera da teima, né, Jardel? Exatamente, né, exatamente. 31 ocorrências de som alto. O Tenente Irã ontem era que estava à frente da operação, a Guarda estava no apoio, e a gente fez de tudo aí para tentar se fazer cumprir o decreto, né, Chico? Além disso, nós tivemos um homicídio, dois carros roubados, dois carros recuperados pela Guarda, três motos roubadas, uma moto apreendida, duas motos recuperadas e 12 ocorrências de assalto. Como eu lhe disse, você nota que som alto e assalto é as ocorrências que mais acontecem dentro do município hoje. É o que a gente está tentando coibir, né? Como eu lhe falei, a gente está fazendo um levantamento dos locais onde está acontecendo mais assaltos, que é para a gente tentar que a viatura esteja ali naquele local, aborde pessoas que estejam nas proximidades, pessoas suspeitas, para que a gente tente inibir isso aí, certo? Tivemos também uma ocorrência de agressão, um acidente de veículo, três desinteligência, duas pessoas baleadas, quatro arrombamentos e cinco apoio aos demais órgãos, né, Chico? É, e as operações vão continuar, né, na segunda e na terça, o decreto vai até quarta-feira, quarta-feira também teremos a operação, você vê que tem barreira na entrada, é, para quem vem de Pacariz da Fortaleza, hoje teve guarda aqui que chegou nove e meia por conta dessas barreiras, né, mas tudo isso aí para se fazer cumprir aí o decreto do governador. Agora, bom que se diga, né, que especificamente nesse homicídio aí, que foi no sábado, o cara levou uma pequena moleza, né, ele efetou os disparos, matou, e para mostrar a moleza, como eu já bem falei, o raio estava no local. Exatamente, então é um excelente trabalho do raio aí que deu a resposta de pronto, né, o homicídio aconteceu, posterior aí o elemento foi preso. Agora, Jardel, essas ocorrências, nós sabemos que as forças de segurança, todas elas imbuídas, né, de combate, mas parece assim que o pessoal ainda, nós tivemos recentemente um cara, gente boa demais, que foi acometido aí pelo Covid, pela Covid, na verdade morreu. Nem os casos de Covid estão inibindo o pessoal. É, o pessoal parece que não acredita que está acontecendo isso, né, você vê que, nas nossas ações, tinha bar com seresta, que foi fechado, tinha estabelecimento, que estava funcionando normalmente como se nada tivesse acontecendo. Agora, esses bares, eles são notificados? Qual o procedimento quando pega um bar desse? Sim, o pessoal da Vigilância Sanitária faz a notificação, né, a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, manda que o estabelecimento cesse ali as suas ações e que seja fechado, de imediato, né, Chico? Faz alguma multa, alguma coisa? É, o pessoal da Vigilância Sanitária lá faz as notificações e faz as multas lá para o proprietário, que pode ter até a sua concessão lá, caçada, ou alvará, do estabelecimento caçado, caso ele descumpra aí o decreto, né? É importante, gente, tudo isso que está sendo feito, a gente repete, frisa, né, intensifica para ver se a coisa melhora, mas parece que o pessoal não está nem aí. É importante frisar, né, tem que se cumprir o decreto. Hoje ainda é segunda-feira, tem até amanhã ainda de carnaval, que era para ser o carnaval, mas não pode, a questão é essa, não pode e é para o bem comum de toda a população pacajuense. Exatamente, queria solicitar aí a população que cumpre o decreto, né, até a quarta-feira, quinta-feira, se não sair outro decreto, as coisas voltam à normalidade e a gente volta aí à nossa rotina normal de trabalho, né? É na fonte da guarda? É 153-99288-800, 24 horas aí à disposição do cidadão de bem. É o comandante Jardel Anderson, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, nessa segunda-feira, é uma segunda-feira, é para ser de carnaval, mas atípico, né, que na verdade aí todos no combate a essa pandemia do coronavírus. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.